Formado no Tricolor, o Everton, Cebolinha, ele mesmo promete dar uma boa grana ao clube para ajudar o Tricolor na próxima temporada. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Portal do Gremista, trazendo todos os detalhes. Fica ligado logo depois da vinheta. Bom, a gente sabe que o Grêmio vem sendo um clube formador exemplar nas últimas temporadas, conseguindo ótimo retorno técnico dos seus jogadores de base, além de boas vendas. O Grêmio equilibrando muito bem esse perfil e com isso ele cria muita identificação com esses atletas. A gente tem Arthur, a gente tem Luan, tem o próprio Everton. E nessa situação a gente tem o Cebolinha, hoje comandado pelo Jorge Jesus no Benfica, ganhando bastante num futebol totalmente diferente, numa realidade financeira totalmente diferente da nossa aqui no Brasil. Tudo feito em euros, então realmente o mercado europeu é muito diferenciado. Com essa situação a gente tem um cenário que pode beneficiar bastante o Grêmio na próxima temporada. E é uma temporada que o Grêmio vai precisar de aportes financeiros grandes, por conta de todo o corte que sofreu com a queda para a Série B. Só a cota de TV, por exemplo, cai de mais de 100 milhões para algo em torno de 8 ou 9 milhões. Então o Grêmio vai precisar de dinheiro. Bom, como o Cebolinha entra nessa história? A gente sabe que ele não vem tendo tanto sucesso no Benfica e uma negociação passa a ser muito possível. E aí é uma intenção do Everton com esse cenário, pode ser deixar o clube e a gente já tem interessados. O próprio Everton, o time da Inglaterra, o chará do Everton, Cebolinha, é um interessado já há algum tempo no futebol do Everton. Então, depois disso a gente tem também o Milan como um possível destino e o Borussia Dortmund. O Borussia é talvez o destino mais provável para o Everton. Isso porque a gente tem no cenário do Borussia o Haaland, que é o grande destaque do time alemão, com a grande possibilidade de ser vendido a qualquer momento. Ele pode deixar o Borussia a qualquer momento, então o Borussia vai ter capacidade de fazer aportes financeiros muito grandes para a contratação. E dessa maneira, a gente passa para o que envolve diretamente o Grêmio. Como clube formador, o Grêmio tem também o seu percentual. Assim como teve ali um rumor há pouco tempo atrás do Arthur ser vendido pela Juventus, seria ali um encaixe na mesma situação. O Everton poderia, então, com essa transferência, acabar dando uma grana boa para o Grêmio. Com isso, com uma porcentagem de uma grande venda, em euro principalmente. Seria algo realmente espetacular e seria algo que não estaria no balanço do Grêmio. O Grêmio, afinal, não é uma verba que o Grêmio pode contar. É algo sempre que um clube formador recebe essa verba de transferências, uma porcentagem ou verba por clube formador, ele recebe de tabela por uma transferência e acaba realmente caindo na conta. É algo que o time realmente não conta com isso, não pode contar com isso, não deveria contar com isso, mas que beneficia muito, principalmente, os clubes brasileiros, já que eles têm realmente essa característica de formar atletas e vender para a Europa, que tem esse mercado em euros. A gente sabe que o Grêmio vem tendo ajustes financeiros tensos nos bastidores. Recentemente, nessa última semana, a gente teve ali, nos últimos sete dias, muitas discussões internas sobre aportes financeiros, o que pode ser feito, o que não vai ser feito. Muita discussão sobre isso. O Grêmio preparando uma lista grande de dispensas para depois ver como contratar. Então, a gente sabe que todos milhões aqui no futebol são tratados como algo irrisório. Todo milhão que chegar ao Grêmio é, sim, muito relevante. Então, o Grêmio precisa ficar ligado nessas transferências e, talvez, desse mercado, dessas vendas todas, o Everton Cebolinha seja o que tenha mais possibilidade de trazer um retorno financeiro ao Grêmio inesperado na próxima temporada, sim, porque ele vem sendo utilizado em alguns jogos fora de posição pelo Jorge Jesus. Não vem rendendo bem o Everton, não vem rendendo o esperado no Benfica. A gente tem, por exemplo, alguns números do Everton, são 25 jogos, 4 gols e 5 assistências na temporada. É pouca participação, de fato, do Everton em gols nesse período recente no Benfica. Então, o próprio clube não faria uma oposição tão grande a uma venda, até para tentar manter ali o aspecto financeiro do Benfica, que também tem essa parte relevante. O Benfica não é um clube que nada no dinheiro. O Benfica tem ali alguns problemas sérios envolvendo o ex-presidente, o agora ex-presidente, Luiz Felipe Vieira. Então, o Benfica também não faria uma oposição grande a uma venda que passaria a beneficiar, então, o jogador, o próprio Benfica, que não vem utilizando ele muito bem, e também o Grêmio. Então, fica bom para todo mundo. Deixa aqui nos comentários agora o que você acha dessa situação. qual deveria ser o destino ideal para o Everton. A gente, enquanto apoiador do garoto, que realmente tem muito talento e tem tudo para ter ainda muito sucesso na Europa, deixa aqui nos comentários e deixa seus comentários também sobre essa situação toda. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui, que a gente responde você aqui no Portal do Gremista. Se inscreva aqui no canal para não perder nada. A gente está com conteúdo sobre transferências do Grêmio, sobre tudo o que acontece no Tricolor aqui no YouTube, também no nosso site Portal do Gremista, também nas nossas redes sociais. Então, acompanhem tudo aqui no Portal do Gremista, a gente tem tudo que você precisa saber sobre o Grêmio. Está tudo aqui na descrição. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima.